Se o Shrek e o Sully de Monstros S.A. se enfrentassem mano a mano, quem venceria? Quais são as habilidades e fraquezas de cada um deles? Deixem suas apostas aqui nos comentários porque tá começando mais um duelo de personagens aqui na Raio Filmes. Vamos lá! Eu sou o João Ricardo, seja mais do que bem-vindo a Raio Filmes e tanto o Shrek como o Sully são personagens incríveis e protagonistas de seus filmes. Começando pelo Shrek, um cara rabugento, sem muita paciência, mas que tem um bom coração. Sempre foi muito solitário, mas ao longo da vida conheceu o Burro e o Gato de Botas, que são seus melhores amigos, e a Fiona, que é a sua esposa e juntos tiveram trigêmeos. Esse cara é muito forte, ele esmaga vários cavaleiros do Lord Faquard como se fossem um brinquedo. Nessa mesma cena vemos que o Shrek tem muita habilidade em luta, ele manda bem demais. Outro momento que o Shrek luta muito bem é no terceiro filme, ele luta ao mesmo tempo que está preso em um baú. Ele dá um mortal muito louco e ainda muda a posição de um canhão super pesado. Esse cara é forte, ele tirou o canhão com as próprias mãos. Ah, e outro detalhe importante, o Shrek quando está na sua forma humana, ele também manda muito bem. Ele humano é menos forte comparado ele em forma do Ogro. Mas ele ainda tem uma força muito boa e o mais importante, a sua agilidade e esperteza continuam, porque não é só a força bruta que conta, né? Inteligência e agilidade são super importantes. E isso o Shrek tem. Ele até já se livrou de vários soldados armados, segurando o burro e o gato de botas nas costas. E em alguns momentos, usando apenas uma das mãos. Esse cara é sensacional. Olha tudo isso que ele faz, carregando os caras com um braço só. Nossa, top. E temos que falar aqui sobre o rugido do Shrek, né? Quando ele está afim de soltar aquele rugido, o negócio fica doido. Nossa senhora, o Shrek. Será que pode dar aquele seu urro de Ogro para o meu filho? Ele é o seu maior fã. Nessa cena aí, inclusive, ele faz o urro tão forte, mas tão forte, que a galera foi arrastada para trás. Mas um pouco saia todo mundo voando, né? Shrek não tem medo dos seres humanos que querem o matar. Ele apaga uma tocha de fogo. Simplesmente com os dedos. Ou seja, ele é muito corajoso. E agora, vamos para as fraquezas do Shrek. Em vários momentos, ele fica com baixa autoestima, achando que não é bom o suficiente e que ser Ogro não é tão legal. Tem horas que ele ama ser Ogro, que a confiança dele está lá em cima, mas tem horas que ele não gosta de ser Ogro e varia muito, né? E mesmo ele apagando tochas de fogo, lutando contra um exército inteiro, rugindo muito forte, ele sente dor com coisas afiadas. Como, por exemplo, nessa cena com a Fiona. Ah, não? Será? Você está fazendo o oposto de ajudar. Ok, olha, olha. E às vezes, o seu jeito durão e grosseiro acaba atrapalhando suas amizades e suas missões. Especialmente inúteis e ridículos, burros falantes! Você pensou errado. Antes de falar do Sully, você sabia que esse aqui é o terceiro vídeo do quadro Duelo de Personagens? Os dois primeiros são Tai Lung vs Kai e Megamente vs Syndrome. Depois que esse vídeo aqui acabar, clique nesse card e veja esses duelos. Agora vamos falar de James P. Sullivan, mais conhecido como Sully. Ele que é de Monstros S.A. e é o maior assustador da Monstros S.A. O famoso salto e rosnado Waternoose. Vamos às suas habilidades. O Sully é muito grande, forte e bem brincalhão. Ele é paz e amor. Também é o melhor assustador e ficou por muito tempo liderando a lista dos melhores da empresa. E desde a faculdade, ele já tinha sua autoconfiança. Não preciso dessas coisas pra assustar. Aproveitando pra falar do rugido dele, é super poderoso. Nunca vimos as pessoas que ele assustou sendo arrastadas pra trás, igual o rugido do Shrek. Mas vale lembrar que além de ser um rugido muito potente, é graças a isso que ele é o melhor assustador. Abastecendo cilindros de energia e mantendo a energia em Monstrópolis. Fora que ele assustou vários adultos também, que é mostrado em Universidade de Monstros. Ele não assusta só crianças, os adultos também. O Sully não gosta de briga, ele prefere conversar. Mas quando tiram ele do sério, ou mexem com alguém que ele gosta muito, aí o manda-chuva peludão fica bravo. O maior é o maior é o manda-chuva peludão. Alguns momentos que vemos a sua força entrando em ação é naquela cena que o Sully arranca a porta de ferro do esconderijo do Randall e ainda arrancou e jogou a máquina abdutor de gritos do Randall. Gente, aquela porta ali deve ser de ferro, deve ser um negócio muito pesado. Fora que ela é bem grande e ele arrancou e jogou longe. Vai comentando aqui embaixo qual o próximo duelo de personagens você quer ver aqui no canal. Sully também tem um ótimo salto. E vemos isso nessa cena que ele está indo atrás da Boo, que tinha sido pega pelo Randall. E como ele ama a Boo e seu melhor amigo Mike, isso o deixa mais forte e mais determinado ainda. Mexer com a Boo ou mexer com o Mike, já era. O Sully vem atrás e vai pegar. Isso é uma coisa bem legal que o Shrek e o Sully tem, né? O Shrek ama a família dele e ama os amigos dele, então ele faz as coisas em prol da família também. E o Sully faz a mesma coisa, só que com a Boo e o Mike. E também tem o que falar das garras do Sully, que são bem fortes e afiadas. E ainda tem uma cena que ele está sendo enforcado pelo Randall, que está invisível. E aí o Sully dá um soquinho só e o Randall cai. O Mike Wasowski ajudou bastante nessa cena, porque ele joga o sorvete lá no Randall, né? Sem querer acerta o Randall. Aí ele aparece, fica visível pro Sully. E o Sully dá um soco assim do lado, bem de leve e o Randall cai no chão. Imagina se ele colocasse a força toda dele. Em Universidade Monstros, o Sully provou ter muita resistência, ignorando os ouriços do mar gigante que o atingiam e o deixava inchado. Ele estava focado em chegar antes do Asowski. E mais uma vez, a determinação dele entrou em ação. As fraquezas do Sully também são bem poucas. Bom, ele por muito tempo se achava maioral e isso deixava ele arrogante e afastava os amigos verdadeiros. Isso a gente vê claramente em Universidade Monstros. Esse jeito arrogante que ele tinha na faculdade atrapalhou bastante ele na carreira e também nos estudos. Principalmente na época da faculdade. Mas e aí, se o Sully e o Sully saíssem mano a mano, quem venceria? Se eles lutassem pra valer? Ó, seria uma luta bem disputada, bem desafiadora pros dois. Mas quem venceria este duelo de personagens é, é, é o Sully. Mesmo que o Sully é maior e mais forte que o Shrek, o Sully não sabe lutar. E aqui o duelo é lutando. E o Sully foi treinado pra assustar e rugir. Quando ele precisa usar força bruta, ele usa. Mas ele não tem a agilidade e habilidade de um lutador. Nesse caso, não é só a força física que conta. Já o Shrek é ágil nas lutas e tem muita experiência com lutas. Ele sabe lutar, ele tem habilidade. O Sully levou uma surra do Sr. Waternoose e nem conseguiu reagir. E ainda quase foi derrotado pelo Randall várias vezes. Em uma dessas vezes, graças a Boo que entrou na briga, ele conseguiu se recuperar. Né, se a Boo não entrasse na briga, sei lá o que acontecer. Já o Shrek, com os dez caras atrás dele, em cima dele, ele conseguiu se livrar de todos numa boa. Tirando o Sarro ainda, né? Eu amo muito esses dois personagens, mas nesse duelo o Shrek venceria. Falando na franquia maravilhosa de Shrek, eu fiz todos esses vídeos aqui. Então, pode clicar nesse card, porque ó, é um mais top que o outro. E sobre a franquia sensacional de Monstros S.A., eu fiz esses vídeos aqui. Vocês vão gostar bastante. Bora maratonar as playlists aqui da Raio Filmes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu, tchau!